Meus amigos, hoje eu encontrei um bichinho aqui que há muitos anos eu não vejo E é um bicho que muita gente tem medo de forma desnecessária, né? Ele já tá quase todo enterrado Não sei se vocês já conseguiram identificar Esse aqui, pessoal, o pessoal chama de cobra de duas cabeças Eu vou tocar nele aqui a primeira vez E eles pensam que isso aqui é uma cabeça Eu vou tentar tirar ele aqui da terra Pra mostrar pra vocês que isso aqui não é uma cobra Nossa, eu não sei se eu vou ter êxito pra não machucar ele também Vocês estão vendo que ele tá mexendo isso aqui Tentando dizer que isso aqui é uma cabeça que vai me picar Oi, filho E isso aqui, pessoal, não é uma cobra Isso aqui é um lagarto E ele tem, parece que é outra cabeça aqui, né? Mas não é Esse bicho, ele não... Deixa eu deixar ali Já foi, ó Tá vendo? Desapareceu Esse bicho, pessoal Ele não oferece risco nenhum pra gente Ele é um lagarto E ele, como antorpeira, ele vive debaixo do solo Ele se alimenta aí de pequenos insetos Cupim, aranha E ele é predado por poucas espécies Algumas serpentes conseguem comer ele E é um dos bichos mais fortes que eu já vi Então, assim... Pra pegar naquela parte da cabeça dele Ele tem uma musculatura muito, muito forte E a mordida dele também é absurda Quando ele gruda na pessoa Às vezes pra você retirar É capaz até dele arrancar um pedaço da pele Mas ele só vai fazer isso se você mexer com ele Desculpem não ter tido êxito de retirar ele da terra Mas é assim mesmo E aí, da próxima vez que vocês Encontrarem esse bichinho na casa de vocês Podem deixar ele seguir o caminho Ele só vai ajudar vocês Arando a terra E comendo os insetos que ali estão Não possui veneno Não possui toxina É um bicho totalmente amigo da casa da gente Forte abraço